Olá, sejam bem-vindos ao curso de Geografia Física. Sou o professor Gabriel Santos, atuo como orientador e AD do curso de Graduação em Geografia, professor do curso Preparatório para o Enem, realizo pesquisas sobre a prática do docente segundo Paulo Freire, a formação de professores. Pedologia. O que é pedologia? A pedologia, ao contrário do que alguns pensam ou confundem, não se trata sobre o estudo dos pés como a podologia, muito menos sobre a doença de crianças e adolescentes como se faz a pediatria, mas sim é a ciência do estudo do solo, sua forma de origem e classificação e propriedades. A palavra é formada pela união de pedon, que vem do grego e significa solo, e logo os que fazem do grego, pode ser por entendido como estudo. Tudo começou em 1880 na Rústia, quando o geógrafo Vasily Durkavan, por estabelecido as bases da ciência do solo e da ciência da paisagem, observou que o solo não era um simples amontado de materiais, mas resultou em uma complexa interação de inúmeros fatores, como o clima, organismos de topografia, que agindo por certo período de tempo sobre o material de origem, produziam o solo. O solo é um recurso natural tão importante quanto a água e o ar, e ele que sustenta as florestas, ruas, construções e tudo aquilo que é necessário para a vida. Além disso, o solo filtra e armazena parte da água que bebemos. E nele que os alimentos de origem vegetal crescem e se desenvolvem, onde vivem as plantas que filtram o ar, produzem parte do oxigênio que respiramos, também é no solo, que ocorrem os principais ciclos biogeoquímicos, como os da água, o carbono e os nutrientes. Pela sua importância, devemos protegê-lo, e para isso é necessário um diagnóstico apurado. Afinal de contas, os solos variam muito conforme o relevo, a rocha e a vegetação e o clima. Somente com informações precisas, podemos realizar um planejamento consciente do solo da terra. O papel do solo é ainda mais relevante em um país como o Brasil, com grande vocação agropecuária. Conhecer o solo a fundo, figurativamente e literativamente, é, portanto, um suposto de sustentabilidade. Assim, os estudos pedológicos são fundamentais para corrigir a fertilidade natural do solo, neutralizar a acidez, identificar solos apropriados para cada cultura, monitorar teores de materiais orgânicos, preservá-los contra perigos erosivos, processos pedológicos. Dessa maneira, essa ciência nos auxilia a compreender os danos causados em catástrofes ambientais, como em Mariana e Minas Gerais, por exemplo. E assim, buscar soluções para recuperar, para a recuperação do solo afetado. O ponto de partida para uma análise pedológica é o estudo e exame do perfil do solo em seu ambiente natural. Através da abertura de trincheiras, deve-se descrever completamente o solo, levando em consideração características como transição, profundidade e espessura dos horizontes e camadas, cor, textura, raízes, classes de reação do solo. Após coleta de diversas amostras, os solos são elencados em vários níveis categóricos de acordo com suas características. Ao final, o solo é analisado e categorizados de acordo com a classificação dos solos do sistema brasileiro de classificação do solo. O propósito da pedologia é dar suporte às áreas da ciência, como agronomia, geografia, geologia, ciências ambientais. A pedologia estuda a pedogenência, a morfologia e a classificação dos solos. Obrigado por assistir essa aula. Até a próxima.